E aí galera, beleza, aqui é o Marcos e aqui é o vídeo, estamos aqui jogando Fortnite e eu vou mostrar combos para vocês. Galera, deixa seu like e se inscreva se inscreva quando aperta o sininho, combos tryhards, tá? Agora, fala e fica com o vídeo. O primeiro combo é a Tecnina Torta. A Desentopa e o outro guarda-chuva, né? O próximo combo é com a Cristal e com a Coice. O próximo combo, eu quis gravar porque é o... Esse daqui, né? Colocar o combo, calma aí galera. Esse é o combo, tá galera? Esse é o combo. Vamos pro próximo combo. Esse é o combo. Coice, tá bem? Próximo combo. Eu vou usar a mesma skin, que é a do primeiro, com a Coice, tá bem? Vamos pro próximo combo. O combo mais clássico de todos é a Zumbizinha. Eu gosto dela, eu uso ela todos, quase todos os dias e a Coice. E o Coco é guarda-chuva. Vamos pro próximo. Essa skin tá bem, né? A Escola da Chica e a Picareta. Essa Picareta. Vamos pro próximo combo, editor. E o combo que eu mais joguei foi esse. E a Zadalto que eu esqueci foi essa. Calma aí, deixa eu colocar. Não tô vendo. Calma aí, essa daqui. Esse é o combo que eu mais usei. O equipamento do Cubo Kevin. Próximo combo. Então, eu amo um combo. Esse combo aqui é maneiro, tá bem? Galera, esse foi o vídeo, tá galera? Seja gostado dos combos que eu fiz aqui, tá galera? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva-se aqui no meu canal e aperta o sininho. Fala aí, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti